Música Nessa semana, nós lemos a paraxá Vaishlar. Yacov Avino, depois de 36 anos longe de casa, ele tinha fugido do seu irmão Eissav, ele estava com medo, Eissav queria assassinar ele por causa da venda da primogenitura, mas ele pensa, olha, quem sabe, 36 anos já se passaram, eu já posso voltar para casa. Normalmente, o ódio diminui com o tempo, então, o Yacov, ele manda alguns enviados dele, manda mensageiros para saber como que está a situação, e os mensageiros vêm com péssimas notícias, olha, o teu irmão, ele está vindo aqui ao teu encontro, ele não está sozinho, ele tem 400 homens que estão junto com ele. Então, o Yacov, ele fica preocupado, ele se prepara, pode acontecer aqui uma guerra sangrenta. No final, Baruch Hashem, a gente sabe que eles acabaram se encontrando, eles se abraçaram, eles choraram, e terminou Bexalom, terminou tudo em paz entre os dois irmãos. Antes da guerra, o Yacov, ele faz alguns preparativos, e um dos preparativos, durante a noite, ele vai atravessar com toda a família, ele vai se aproximar um pouco do Eissav no meio da noite, e vai atravessar um rio, assim está escrito, se levantou o Yacov naquela noite, é a noite antes do encontro com Eissav, e ele pegou suas duas esposas, e as suas duas escravas, e seus onze filhos, e ele atravessou o rio Yabok. Se a gente parar para prestar atenção aqui, está faltando alguém, na verdade, não é um dos filhos do Yacov, porque o décimo segundo filho, Bin-Amin, ainda não tinha nascido, mas está faltando uma filha dele. Ele tinha onze filhos, e uma filha, Dinah, com a Aleah, então, cadê a Dinah? Por que a Dinah não está aqui? Está as esposas, está os filhos, mas cadê a filha dele? Então, o Rashi vem explicar para a gente que, na verdade, o Yacov, ele estava com muito medo que a Dinah, ela era uma moça bonita, ela ia chamar a atenção do Eissav, talvez o Eissav ia querer casar com ela, e ele não quer casar a filha com seu irmão Rasha, perverso. O que ele fez? Ele trancou ela numa caixa, e quando ele passou pelo Eissav, o Eissav nem percebeu que ele tinha uma filha. Então, parece que o plano do Yacov, Baruch Hashem, deu certo. Ele escondeu a Dinah. Por que a Dinah não aparece aqui no versículo? Porque era como se ela não estivesse no momento que o Yacov, ele se apresentou diante do seu irmão Eissav. Então, a gente poderia pensar que o ato do Yacov foi perfeito. Mas, continuando aqui a história, do Yacov, infelizmente, aconteceu uma grande tragédia. Um pouquinho depois, a Dinah foi sequestrada pelo príncipe Shem dos Rivitas, e ela foi desonrada. Isso vai acontecer outra grande tragédia. Dois filhos do Yacov vão matar a cidade inteira, como uma represália, como uma vingança, e isso não terminou de uma maneira adequada. Então, a gente, obviamente, não entende todos os planos de Deus quando acontece uma tragédia dessa que a própria filha do Yacov foi sequestrada e foi desonrada. Por que que Deus, às vezes, manda esses acontecimentos? A sabedoria de Deus é infinita. A gente não tem como entender todos os planos de Deus. Mas Urashi, comentarista da Torá, ele vem iluminar um pouquinho para a gente o nosso entendimento. Olha o que Urashi explica. Na verdade, isso foi um castigo medida por medida. Já que o Yacov não quis dar a filha para se casar com seu irmão, agora ela vai ser sequestrada por um estranho. Já que você não queria que ela casasse com o Eissav, agora vai ser sequestrada pelo Shem e vai ser desonrada. Você não quis de uma maneira honrosa, agora você vai ter de uma maneira desonrosa. Assim, Urashi explica para a gente. Mas espera aí. Está sendo cobrado do Yacov que ele casasse a sua filha com um Urashah, com um perverso? Então, Urashi explica para a gente que a Dinah ela era tão tzadikah, era uma pessoa tão boa, tão iluminada, que talvez ela ia ajudar o Eissav a fazer tchuvah, a se arrepender dos seus maus atos e ir para o caminho bom. Porque, na verdade, o Eissav, ele tinha um grande potencial. Ele tinha uma grande cabeça, mas ele vai atrás dos desejos do coração dele. Quem sabe, ele casando com uma boa esposa, com uma mulher iluminada, isso vai ajudar ele a ir para o caminho correto. Esse é o motivo que o Yacov, ele foi castigado. Mas, de novo, a mesma pergunta, não tem como cobrar do Yacov esse nível de entendimento. Como que ele vai saber que a Dinah talvez vai ajudar o Eissav a ir para o caminho correto? A gente tem que viver de acordo com os dados que a gente tem. O que eu tenho na minha frente? Uma filha tzadikah, uma filha iluminada e um irmão rachá, um perverso, que fazia as piores transgressões. Quer dizer, ele precisaria ter casado a própria filha pensando na possibilidade que talvez o irmão vai se arrepender e vai voltar para os caminhos corretos? Os nossos sábios explicam que todos os nossos atos eles são vistos por Deus e a gente vai responder os bons atos, a gente vai ter uma boa recompensa e Deus nos livre os maus atos, a gente vai ter um castigo por eles. Todos os nossos atos eles vão ter consequências. Pessoas mais elevadas ainda, gigantes espirituais como o Iacov Avino, eles não são cobrados só pelos atos, eles também são cobrados pelos pensamentos. Olha que incrível, a Torá não está ensinando para a gente que o Iacov ele deveria realmente ter casado a sua filha Tzadiká com um homem perverso. O que a Torá está cobrando do Iacov será que você sentiu a dor do teu irmão? Será que você se importou com o problema dele do jeito que você deveria ter se preocupado? Será que doeu em você a dor do teu irmão ser um rachá? Pode ser que em nível de atos o Iacov ele não fez nada de errado. Mas em nível de pensamento para alguém que é um dos pilares do povo judeu essa pequena falha estamos falando aqui de um fio de cabelo mas essa pequena falha de talvez não sentir a dor do outro de não se importar em fazer bondade no nível que ele poderia ter feito essa é a cobrança do Iacov tem lá pra frente na nossa paraxá tem um outro ensinamento incrível tem uma mulher chamada Timna essa mulher era uma princesa e ela estava disposta a abrir mão de tudo pra entrar na família de Avraham ela tentou se casar com Avraham com Yitzhak com Iacov e eles não quiseram se casar com ela porque que eles não quiseram provavelmente eles perceberam que tem alguma coisa ruim na alma dela pra eles não terem aceitado essa mulher eles perceberam alguma coisa mas que que aconteceu essa Timna não desistiu falou se eu não posso entrar pela porta da frente dos patriarcas eu vou entrar pela porta dos fundos eu vou casar com alguém da família de Eissav também é família de Avraham e Tzhak Eakov e ela se casou com Elifaz e de Timna e Elifaz nasceu Amalek o maior inimigo do povo judeu que muitas vezes na história causou sofrimentos pra gente da onde surgiu Amalek da falta de sentir a dor do outro estamos falando dos patriarcas é um fio de cabelo mas eles estão dando origem a um povo baseado na bondade na empatia em sentir a dor do outro é isso que a gente precisa Bezrat Hashem trabalhar no nosso dia a dia perceber um pouco as necessidades das outras pessoas saber valorizar o esforço dos outros saber ajudar as pessoas mesmo antes delas virem pedir ajuda perceber quando alguém não está bem dar um telefonema pra alguém como que você está saudades de você você é importante na minha vida a gente pode mudar a vida de alguém com pequenos detalhes com um pouco mais de empatia de sentir um pouco a dor do outro olha que incrível certa vez tinha um empresário ele estava na estação central de trens de Nova York e veio um rapazinho lá oferecer pra ele lapiseiras estava vendendo lapiseiras olha moço me ajuda eu estou sustentando aqui minha família eu estou sem emprego fixo me ajuda aqui leva uma lapiseira e esse homem estava meio com pressa falou vai eu vou te ajudar e foi lá pegou dinheiro comprou uma lapiseira de repente ele olha nos olhos daquele rapaz e fala olha saiba que eu sou um homem de negócios eu tenho tino comercial eu estou percebendo que você leva jeito pra coisa tem aí um empresário dentro de você e falando isso ele saiu correndo pra pegar o trem dele passaram-se mais de 20 anos e esse homem de novo estava um dia lá na estação central e vem de dentro de uma loja uma papelaria gigantesca que tinha lá do lado vem um senhor de terno gravata correndo na direção dele senhor o senhor lembra de mim desculpa eu não sei quem é você quem é você você me conhece da onde olha mais ou menos 20 anos o senhor comprou de mim uma lapiseira aqui mesmo olha só que coincidência a gente se encontrar de novo o senhor comprou uma lapiseira minha lembra olha eu lembro assim vagamente mas como que você lembra você deve vender aqui pra centenas milhares de pessoas como você lembra de mim como eu lembro de você como eu vou esquecer você na minha vida nunca mais eu vou esquecer o teu rosto eu era uma pessoa que me sentia um fracassado me sentia um nada na vida eu não conseguia nenhum emprego decente tava aqui me humilhando pras pessoas implorando pra alguém comprar uma lapiseira minha e ninguém me dava bola as pessoas me ignoravam mesmo quando alguém comprava me tratava que nem um mendigo ó tá aqui ó pega o dinheiro me dá lapiseira e sai de perto de mim você me tratou como um vencedor você olhou nos meus olhos e você me falou que um dia eu ia ser um empresário isso me deu tanta energia isso me deu tanta vida que eu comecei a me esforçar e eu consegui comprar um stand e eu comecei a vender cada vez mais coisas e o stand foi aumentando até que eu montei minha primeira loja minha segunda loja essa aqui é minha décima quinta loja eu sou agora um grande comerciante do ramo de papelaria tudo isso graças ao senhor quanto tempo levou aquela conversa trinta segundos um minuto pra injetar vida numa outra pessoa pra se importar com outro empatia sente a dor da pessoa incentiva ela ajuda ela é tão fácil que a cobrança é gigantesca por que você não ajudou por que você não sentiu a dor um pouquinho por que você não fez alguma coisa pra ajudar se a gente começar prestar mais atenção nos outros a gente vai conseguir ajudar mais quanta luz e quanta vida a gente pode dar pras outras pessoas Shabbat Shalom Shabbat Shalom tchau